Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou responder ao internauta que assistiu um podcast do reverendo ou ex-reverendo Caio Fábio, onde ele faz algumas insinuações sobre o inferno e sobre a eternidade. E pareceu-nos neste podcast que o ex-reverendo coloca duas coisas. Uma, que o inferno é transitório e não é eterno. E a outra coisa é que ele dá a entender que todos no final serão salvos. Bem, eu vou mostrar para você na Bíblia que essas duas primícias estão erradas de acordo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso aí não é invenção de ninguém. Está lá claro, límpido. Tem assuntos na Bíblia que realmente você pode ter opiniões diferentes. Há uma variedade de interpretação de alguns assuntos, por exemplo, escatologia. Nós temos vários escatólogos com várias teses sobre como Jesus voltará. Isso é possível. Agora, há outras coisas na Bíblia que são claras, límpidas e transparentes, doutrinariamente falando. O Caio Fábio, ele tem um estilo de se comunicar que é enigmático, né? Ele fala por enigmas. Na verdade, todo falso profeta, ele tem esse estilo enigmático. A ideia é semear a sua doutrina indiretamente, levando a pessoa aonde ele quer. Testemunha de Jeová faz muito isso, a Torre de Vigia, no caso. Líderes adventistas, entre eles, LG White, fez isso. Então, é muito comum a gente que trabalha com apologética identificar o falso profeta. O falso profeta fala por enigmas. Ele sempre é enigmático, não direto, para levar onde ele quer. A ideia é manipular você. Já o profeta de Deus, o homem de Deus, ele não fala por enigmas. Ele pode até falar por parábolas, como Jesus fazia, porque a parábola é para facilitar o entendimento, enquanto que o enigma é para colocar ali no meio mensagens subliminares. Então, o reverendo Caio Fábio e muitas seitas fazem isso muito bem. E todo falso profeta tem este estilo. Agora, os nossos recados. Eu quero mostrar para você que nós temos um aplicativo. Sim, um aplicativo gratuito para todas as plataformas de celulares. Este aplicativo, ele é uma conexão entre o seu celular e a plataforma do nosso site. E dentro dele, você usando a lupinha de procurar, você terá 30 mil artigos apologéticos na palma da sua mão. Outra informação importante é que neste mês de julho, nós estaremos sorteando a série coleção do pastor Walter Martin, o Império das Seitas, em quatro volumes. Como é que você faz para concorrer? Vai lá na plataforma do Apoie-se, torne-se nosso patrocinador com qualquer valor e todos os meses o seu nome estará aqui, na nossa caixinha de sorteio. Será uma honra, se caso você for sorteado, encaminhar para a sua casa aí a série O Império das Seitas de Walter Martin. Eu tenho aqui a edição antiga, que é isso aqui, volume 2. E eu comprei duas, uma para a nossa biblioteca, porque a hora que eu fui ver só tinha o volume 2, sumiram os outros três volumes. Então, eu resolvi comprar duas para sortear uma para você. Fique aqui conectado no dia 30 às 22 horas, porque se você for o nosso patrocinador, você pode ser sorteado com esta série, tá bom? Vamos ouvir agora o podcast, ou o corte do podcast, onde o reverendo Caio Fábio faz a afirmação que nós iremos contestar. Para quem foi feito o inferno? Para o diabo e seus anjos, só que o inferno tem prazo de validade, né? O livro do Apocalipse diz que chega uma hora em que o inferno cai na extinção absoluta. Ele é jogado no lago de fogo e se extingue. Quando se fala de inferno eterno, o eterno não é mensurável por tempo e espaço. O eterno cabe num átimo de nada. O que aparenta não ter fim é finito. O eterno é que é definido por qualificações. A do inferno, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, é uma qualificação que nos traz a experiência da consciência. Agora, Jesus te diz, aquele que crê em mim jamais morrerá, viverá eternamente. Muito bem. Eu acho que eu já fiz um vídeo aqui sobre essa questão do inferno e do reverendo Caio Fábio, mas com uma pergunta recorrente a gente faz outro vídeo. Em primeiro lugar, ele começa, como todo falso profeta, dizendo algumas verdades. Primeira verdade que ele diz. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi Jesus Cristo que disse isso. Está aí na tela o texto e a expressão de Cristo. Ou seja, Deus não tinha a intenção de jogar os homens no inferno. É o que está lá em Jeremias. Não havia da parte de Deus um projeto pré-estabelecido para criar anjos e pessoas para jogar nesse lugar. Não. Quando há rebelião angelical, Deus então prepara esse inferno que era para esses anjos. Quando o homem segue a rebelião de Lúcifer, que se tornou Satanás, então nós vamos ter aí a problemática de que o homem vai acabar indo também para o inferno. A palavra inferno é uma palavra polissêmica em língua portuguesa. Não sei se eu poderia dizer polissêmica, mas é que ela exprime mais que um significado na língua original. Então, eles pegaram vários significados e traduziram tudo para o inferno. Então, por exemplo, Guiena é lago de fogo. Quando nós traduzimos Sheol, Hades e Tártaro, eles colocam o inferno. Então, todos esses predicados, esses lugares, é traduzido por inferno. Agora, Sheol, Hades e Tártaro são lugares, principalmente Sheol e Hades, vou deixar o Tártaro para outro estudo. Quem quiser o meu livro, Céu e Inferno, para onde vão os que morrem, pede aí o PDF que eu mando para você. Ou eu mando PDFs de inferno, que eu tenho aqui mais de 20. Só você solicitar. Então, vamos ficar aqui com a palavra Hades e Sheol. Hades e Sheol é um lugar, tanto no caso Sheol no Velho e Hades no Novo, que expressa a ideia de um local das almas entre a morte e a ressurreição do corpo. É uma mansão dos mortos. O Senhor Jesus vai explicar melhor sobre esse lugar, que no Velho Testamento sabia-se dele, já conhecia-se, mas não tinha esse discernimento. Quando a gente pega lá em Gênesis, quando o Jacó recebe a notícia da morte do seu filho, ele fala, eu irei a ele, porém ele não virá para mim. E ele diz, descerei ao Sheol com meu filho. O problema é que, naquele contexto, a ideia era que José teria sido comido por bichos, feras, e só sobrou a roupa. Então, não haveria corpo. Então, a ideia de sepultura ali não é adequada. Não é adequada. Por que a ideia de sepultura não é adequada? Pelo fato, justamente, de que não havia corpo. Então, do que Jacó está falando? Jacó está falando da mansão dos mortos. Ele estava dizendo, eu estarei com meu filho no mundo espiritual. Davi fala a mesma coisa quando morre o seu bebê. Eu irei até ela, porém ela não voltará para mim. Ele também está se referindo à mansão dos mortos. O que acontece? O Hades e o Sheol, como está em Apocalipse, e aí ele cita, de fato, o texto do capítulo 20 de Apocalipse está correto. Ele fala que esse lugar transitório entre a morte e a ressurreição, ele vai se extinguir. Por quê? Porque haverá a ressurreição dos justos e injustos. E aqui eu também não vou entrar no mérito. Quantas ressurreições dos justos haverão? Quantas ressurreições dos ímpios? Não vou entrar neste mérito. Isso aí já é assuntos escatológicos. Eu não vou aqui me detendo nesta problemática. Mas o fato é que haverá a ressurreição de justos e injustos. Então, quando a ressurreição ocorrer, tanto, inclusive, não é só o Hades e o Sheol que será transitório. O próprio paraíso também será transitório. E aí, como eu estava dizendo, lá em Lucas 16, do 19 ao 31, o Senhor Jesus explica sobre esse lugar que no Velho Testamento não era tão bem explicado, não era tão bem elucidado. Jacó não tinha todo esse entendimento, Davi e tal. Aí Jesus explica que há duas partes, três na verdade, nesse mundo, essa habitação dos mortos. Há o paraíso, lugar dos salvos, há um abismo no meio e um lugar de sofrimento. Então, o Hades ou o Sheol, ele tinha esses três compartimentos. Nós acreditamos que quando Jesus ressuscita, ele leva a cativa o cativeiro e ele tira esse lugar do paraíso aqui, do lugar de tormentos, e leva para debaixo do altar de Deus. Então, quando houver a ressurreição de todos, tanto justos quanto ímpios, estes lugares vão parar de existir. Isso é verdade? É verdade. Agora, a ideia que as pessoas têm de inferno é de tormento eterno. E Jesus ensinou isso. Mas quando fala do tormento eterno, a referência é sobre o guiena. Jesus disse, olha, não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aquele que é Deus, que pode fazer perecer, ou sofrer, ou padecer, ou ser castigado eternamente no guiena. Então, o guiena não é transitório. É eterno. E quando a Bíblia fala, ele vai terminar dizendo que Jesus ensinou a vida, que quem crê nele tem a vida eterna, ele fala em contraste com esse lugar de eternidade e sofrimento. Então, na cabeça de Jesus, do mesmo jeito que o céu é eterno, o guiena é eterno, o inferno é eterno, o tormento dos condenados serão eternos. Diz a Bíblia, subirá para todo sempre o seu tormento. Então, a Bíblia deixa isso claro. Então, essa ideia que o Caio Fábio tenta explicar é mais ou menos uma coisa parecida com o que fazem os adventistas e as TJs. É um eterno que tem fim. Isso não existe na Bíblia. Não existe essa ideia. Por quê? O próprio Cristo coloca uma coisa em detrimento à outra, em analogia. Se o sofrimento do inferno, a existência do guiena, não é eterno, logo, a ideia de uma vida eterna também não é real. E, obviamente, que Jesus não estava dizendo isso. Então, sim, Hades, Sheol, Tártaro, serão lugares transitórios que passarão. Quando acontecer a ressurreição, e a ressurreição é isso, é a alma do indivíduo voltando para o corpo, quando isso acontece, então esses lugares serão inutilizados. Mas, a guiena e o céu serão eternos. Aí depende de cada um aí, se você vai ouvir o chamado de Cristo, beber da água da vida e tê-lo como seu salvador. Tá bom? Eu espero que eu tenha explicado e cuidado aí com as conversas fiadas. Acabei de receber um zap, o irmãozinho falou assim pra mim, Pastor do céu, mas as mídias sociais são boas, mas ao mesmo tempo tem tanta explicação errada, tanto fake news, tanta mentira teológica, é, isso faz parte do processo. Como nós não temos o Espírito Supremo, a gente entende que o melhor remédio para o fake news não é mandar prender as pessoas, nem mandar matá-las, ou queimá-las na fogueira. É ensinar a verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.